Anabela E em certa noite fria e muito escura Pegou na cantarinha e foi à fonte Ao regressar a casa Anabela Na ponte junto à hasanha do moinho Viu três enormes lombos junto dela Vedando-lhe a passagem do caminho Viu três enormes lombos junto dela Vedando-lhe a passagem do caminho Julgando ver ali o fim da vida Na camponesa trémula de veras Sem ter outro caminho, outra saída Passou medrosamente pelas feras Os lobos nem sequer se incomodaram Nem um instinto feroz se revelou Quem sabe se até mesmo murmuraram Que linda rapariga que passou Quem sabe se até mesmo murmuraram Que linda rapariga que passou Mas se fossem três homens eu sei lá Se escaparia a bonzela é bom de ver A tentação da carne é muito mal E há homens que são lobos por prazer A tentação da carne é muito mal E há homens que são lobos por prazer A tentação da carne é muito mal E há homens que são lobos por prazer A tentação da carne é muito mal E há homens que são lobos por prazer Os lobos por prazer